Cribo envolvente, baile de favela The attack is psychological and powerful Pago na minha frente, no altar dela Dançou de quatro pra mim, vou sarrar Sarrar, vou sarrar de pau duro nela Sarrar, sarrar, vou sarrar de pau duro nela Sarrar, sarrar, vou sarrar de pau duro nela Sarrar, vou sarrar, vou sarrar de pau duro nela Sarrar, pode avisar pra essa safada da favela Pode avisar pra essa safada da favela Dançou de quatro pra mim, vou sarrar de pau duro nela Sarrar, sarrar, vou sarrar de pau duro nela Sarrar, vou sarrar de pau duro nela Crivo envolvente, barilho de favela Todo esse ambiente, direto pra ela Parando na frente, em contra dela Crivo envolvente, barilho de favela Pode avisar com essa safada da favela Pode avisar com essa safada da favela Đắk sítio croque pra irmų Sarray de pau, Goronela Saray, sarray dão sua rai de pau, Goronela Saray, Jeová dão sua rai de pau, Goronela Sar Pengu consistswar na tempê дня Saray, saray dão sua rai dort Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.